Pessoal, certamente você viu algum vídeo do ministro Barroso mentindo sobre o sistema eleitoral. Ele esteve em Oxford dias atrás e ele participou de um evento lá onde ele foi, onde ele mentiu muito ali sobre o sistema eleitoral, mentiu sobre o Brasil, inclusive denegriu a imagem do país lá fora e muita gente mostrou alguns pedaços do vídeo onde algumas pessoas questionam ali o ministro, inclusive falando para ele que é mentira aquilo que ele está falando. Mas eu quero fazer um vídeo aqui mais completo mostrando uma maior parte das falas do ministro Barroso, que você vai ver o tamanho da hipocrisia desse cara. Agora, ele deixa bem claro qual que é o viés ideológico dele, o que ele pensa sobre a ideia de mundo que ele tem. Ele não age como um ministro da Suprema Corte, ele age como um militante porque ele não é político, ele mesmo fala que ele não é político. Então você não é político e ele não é um juiz, ele fala inclusive que ele é um juiz, mas ele não é juiz, ele é um advogado que foi colocado lá pelo PT e hoje ele é um juiz da Suprema Corte, mas ele é um militante, um militante de extrema esquerda. Então eu vou mostrar para vocês aqui, começando pela capa aqui do evento. O nome do evento é Amanhã Vai Ser Outro Dia? Sugestivo, né? Sugestivo isso daqui. Por que amanhã vai ser outro dia? Vai mudar o quê? Estão querendo mudar o governo, é isso? Aí, participante, Luiz Roberto Barroso e Jurema Werneck. Soa familiar para você esse nome, Jurema Werneck? Essa Jurema Werneck, ela é uma das médicas, uma das especialistas que foi lá na CPI, no circo, para fazer aquele espetáculo macabro que foi feito lá na CPI. Acho que vocês se lembram dela, né? Está aqui então a Jurema Werneck, Jurema Pinto Werneck. Ela, então, estava com o seu CRM cancelado naquela época. O CRM da Jurema estava cancelado. E aí ela foi, depois de toda a repercussão que teve, ela foi lá no tweet e disse o seguinte, expliquei. Eu cancelei meu CRM porque não estou exercendo a medicina, porque sou diretora executiva da Anistia Internacional Brasil. E antes deste posto, dirigia outras organizações. Simples assim. Então, segundo ela, não estava exercendo a medicina porque ela é diretora executiva da Anistia Internacional, uma ONG esquerdista. E a Jurema Werneck estava, então, lá com o Luiz Roberto Barroso, neste evento lá em Oxford. Por que será que o Luiz Roberto Barroso só participa de eventos de esquerda, né? Será que o Luiz Roberto Barroso participaria de algum evento de direita que ele chama de extrema direita? Com certeza não. E nós vamos ver agora aqui parte do que disse a Jurema Werneck. Mas eu tenho nervoso por... Eu sou uma ativista desde os oito anos de idade. Então, o ativismo, para mim, é o centro da existência, o tipo de existência que sabe que eu mais respeito, não é? Então, tem um montão de gente aqui que é dessa praia, né? Dessa tribo. Então, sempre estar entre ativistas já dá um, não é? Já dá uma adrenalina, não é? E, como foi dito, eu sou diretora executiva da Anistia Internacional. A Anistia Internacional é um movimento social, não é uma ONG, não é? Que existe há mais de 60 anos, fundada aqui nesse país, não é? Fundada nesse país, mas que o coração da Anistia Internacional é o ativismo, não é? Então, para você ver aí, ela é uma ativista desde pequenininha. Uma ativista de esquerda, de extrema esquerda, né? Diz ela que a Anistia Internacional não é uma ONG, é um movimento social. Bonitinho, né? Então, vamos agora para a fala do outro ativista, do outro militante, o Luiz Roberto Barroso. Vai ser um pouco longo o vídeo, mas eu peço a você que tenha paciência e assista até o final para você ver o que esse cara tem a capacidade de falar. Ele se acha a última bolachinha do pacote. É só ele que é dotado de inteligência. As demais pessoas todas são ignorantes. Só o Barroso, que é um cara muito inteligente. Então, vamos acompanhar e eu vou aqui falando, comentando sobre as falas do Luiz Roberto Barroso. Eu gostaria de fazer três observações iniciais. Primeiro, eu sou um professor. Eu até estou ministro do Supremo, mas eu sou um professor e a minha vida há muitos anos, há 40 anos, é pensar o Brasil e tentar fazer um país melhor e um país maior. Deveria ter se candidatado, né? Eu participei de muitos exemplos da vida brasileira. Participei da campanha pela redemocratização, participei da campanha pela anistia, participei da campanha pelas eleições diretas, pela constituinte e por muitos avanços que eu acho que ocorreram em matéria de direitos humanos. Evidentemente, como ministro, eu tenho muitas limitações. Gostaria de ter mais poder. Eu não sou um ator político, eu sou um ator institucional. O meu papel é interpretar a Constituição e procurar defender as instituições. Você acha mesmo que o papel do Barroso é interpretar a Constituição e defender as instituições, como ele disse? A lógica de um juiz não é uma lógica amigo, inimigo, por mais que tentem caracterizar... É, mas não foi ele que chamou o Bolsonaro de inimigo? É, certo ou errado, justo ou injusto, legítimo ou ilegítimo. E, portanto, bem ao contrário da Júriama, eu não sou um ativista. É, é sim. Eu sou um intérprete da Constituição. É a Constituição que me manda proteger a democracia. É a Constituição que me manda proteger o meio ambiente. É a proteção que me manda proteger as comunidades indígenas. É a Constituição que me manda proteger a população. Onde que está escrito na Constituição, o ministro Barroso vai defender as comunidades indígenas? Ou o STF vai defender as comunidades indígenas? Onde que está escrito isso na Constituição? A população negra e a população gay. Portanto, é um erro achar... As minorias. ...que aplica a Constituição é ativista. A Constituição brasileira é uma Constituição que tem um conjunto amplo e muito importante de direitos humanos que nos cabe proteger. E a terceira e última observação que eu gostaria de fazer, antes de começar a discutir alguns dos nossos temas... Ele falando em direitos humanos, me ocorreu aqui o seguinte. Deve ser por isso que ele defendeu com unhas e dentes o Cesare Battisti, né? Aquele terrorista italiano. Deve ser por isso, por causa dos direitos humanos. É, eu trabalho com fatos. Essa é uma coisa que se perdeu um pouco no mundo em geral e no Brasil. Em particular, cumprimento o ex-ministro Ciro Gomes, que vejo aqui atrás, não havia visto antes. Ciro Gomes estava lá. ...com a busca da verdade possível. O que não é uma tarefa muito fácil. Porque no mundo atual as pessoas escolhem lados e fazem as narrativas dos fatos para acomodar com as convicções que querem sustentar. A verdade não tem dono, mas a boa fé objetiva é um pressuposto. Ah, tá. ...da vida boa. E do avanço civilizatório e da elevação espiritual. A gente não pode falar qualquer coisa. Elevação espiritual, deve ser por isso que ele procurava o João de Deus, né? Precisa trabalhar sobre um patrimônio fático comum. A partir do qual as pessoas podem ter a opinião que quiserem. Mas a mentira deliberada não é uma estratégia política legítima para nenhum campo político. E você vai ver que ele mente deliberadamente. ...da verdade possível e da boa fé nesse mundo que nós estamos vivendo, em que cada um fala qualquer coisa e se sente livre para adaptar a realidade sem nenhum compromisso com a verdade. Eu havia discutido com o Leandro quando ele me expôs o temário e eu fiz um roteiro para tratar brevemente de alguns dos temas que nós vamos tratar aqui hoje. E tem um dos temas que saiu do temário, mas o Leandro me pediu para eu tratar especificamente. Eu vou começar por esse tema que se chama Democracia, Imprensa Tradicional e Mídias Sociais, que eu considero que é um dos grandes temas da atualidade e acho que nós todos precisamos estar atentos a ele. A democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX e derrotou todas as alternativas que se apresentaram. O comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos. A ideia de democracia constitucional, que é o cenário sobre o qual nós trabalhamos, pressupõe soberania popular, eleições livres, governo da maioria... Governo da maioria. ...por limitado, Estado de direito e respeito aos direitos fundamentais. Portanto, essa é a base sobre a qual eu trabalho. E o que nós temos visto nos últimos... Você acha mesmo que o Barroso obedece, isso que ele falou aí? Principalmente o governo da maioria. Você acha que ele respeita? O presidente Bolsonaro foi eleito pela maioria. O Barroso respeita isso? Nos tempos é que inúmeras democracias contemporâneas encontram-se sob o ataque cerrado do populismo autoritário. Os exemplos se multiplicam pelo mundo afora. Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Filipinas, Venezuela, Nicarágua, mais recentemente é o Salvador. E muitos países, mesmo as democracias consolidadas, sucumbiram a esse avanço do populismo autoritário. Esse não é o nosso tema, mas é preciso ter em linha de conta que o pensamento democrático vive um momento de resistência contra um avanço importante de ideias não democráticas. E é preciso ter a percepção crítica de que o populismo autoritário só cresceu pelos desvãos da democracia, pelas promessas não cumpridas da democracia, que infelizmente eu não vou poder explorar aqui, salvo se tivermos chance num debate. Mas seguindo adiante e caracterizado que seja a democracia, nós todos, a maioria de nós aqui, pelo menos os mais antigos, nós crescemos num mundo em que a informação tinha a marca da imprensa profissional. E, portanto, a informação, os fatos e as opiniões, para chegarem ao espaço público, elas passavam por um filtro do jornalismo profissional com a sua ética e com a sua técnica. E isso subsistiu ao longo de toda a evolução de Gutenberg a Zuckerberg, eu diria. O rádio não matou a imprensa escrita, a televisão não matou o rádio, a TV a cabo não matou a televisão. Mas agora nós vivemos um momento extremamente disruptivo em relação à comunicação social, que é o surgimento da internet e das mídias sociais com a circulação dos fatos e das opiniões, independentemente desse filtro mínimo que antes se fazia por via da imprensa. Não é que não houvesse problema, porque com a imprensa você tinha um acesso escasso ao espaço público e os meios de comunicação têm os seus proprietários, têm os seus próprios interesses, muitas vezes. Portanto, não é que não houvesse problema, mas havia um controle mínimo do que chegava ao espaço público. A grande novidade do mundo contemporâneo foi o surgimento da internet, que democratizou esse acesso. Hoje em dia qualquer pessoa tem acesso ao conhecimento, tem acesso à informação e pode se manifestar no espaço público. Essa é uma transformação profunda na comunicação social e nas relações interpessoais no mundo em que nós estamos vivendo. Quer dizer, a revolução digital, que é a terceira revolução industrial, ela se caracteriza pela universalização dos computadores pessoais, dos telefones inteligentes e por essa conexão universal de pessoas por meio da internet. A internet, no entanto, do mesmo modo que ela democratizou o acesso, o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, ela também abriu espaço para uma série de distorções. Mas o ponto que eu queria fazer o contraste... Ele só não usou as mesmas palavras do Alexandre de Moraes, né? Mas é tipo assim, a internet deu voz aos imbecis. Antes, a grande mídia, o que ela falava era a verdade. Ninguém se discutia, né? Isso que seria o ideal para o Barroso. O Barroso não, para o pessoal do STF, na sua maioria, né? Ninguém paga um real, Barroso. O WhatsApp tem 2 bilhões de assinantes. E no Brasil, 79% das pessoas têm como principal fonte de informação o WhatsApp, de acordo com as pesquisas. De modo que o primeiro tema que eu queria abordar e que exige, eu acho, uma reflexão das pessoas que estão pensando o Brasil, que estão pensando o mundo, é esta relação entre mídias sociais e imprensa e as consequências desse avanço das mídias sociais. E eu não sou uma dessas pessoas que acha que o mundo está ruim com tendência a piorar. Eu acho que a tecnologia trouxe muitas vantagens, muitas coisas boas. Mas ela tem alguns subprodutos que nós precisamos estar atentos. Um deles é a circulação sem filtros da desinformação, da mentira deliberada, dos discursos de ódio, das teorias conspiratórias, dos ataques. Aí ele julga o que é mentira, o que é discurso de ódio, é ele que diz o que é isso. Se você falar alguma coisa que ele não concorda, é mentira, é discurso de ódio, e ele quer ter o poder de filtrar isso daí. As democracias e os comportamentos inautênticos na rede para amplificar a mentira, para amplificar a desinformação. Esse é um problema que quem pensa em democracia tem que estar atento. O segundo problema foi a atualização da vida. As pessoas agora só falam para os seus grupos. Nós perdemos esse espaço público compartilhado de fatos, a partir do qual as pessoas desenvolvem as suas opiniões. E quando as pessoas falam só para si, só para os seus, o discurso vai se polarizando, o discurso vai se radicalizando, e a intolerância progressivamente vai se instalando. Barroso, confessando que sente saudade de quando não existia polarização, né? Quando ficava ali o PT e o PSDB fingindo que eram oposição um ao outro. As pessoas vão criando narrativas completamente falsas, ou narrativas próprias dos fatos que nós precisamos refletir. E, em terceiro lugar, esse avanço das mídias sociais trouxe uma grave crise para o modelo de negócio da imprensa tradicional, como nós todos sabemos. porque a publicidade toda migrou para o meio digital, para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube, e saiu da imprensa profissional. Só tem um problema. As mídias sociais não produzem conteúdo. E, portanto, nós estamos fechando os jornais, fechando os veículos de comunicação e perdendo esse espaço de construção de uma realidade objetiva comum mínima, a partir da qual as pessoas podem formar a opinião que quiserem. Sim. Portanto, eu acho que uma reflexão sobre a democracia hoje exige uma reflexão sobre uma reocupação de espaço pela imprensa profissional, não para acabar com as... Olha só. Ele acredita na imprensa profissional. Tem alguém que mente mais do que a imprensa profissional? Tem alguém que faz mais fake news do que a imprensa profissional faz? Mídias sociais. Mas o mundo precisa da criação de um espaço comum factual a partir do qual as pessoas possam discutir. Eu, na véspera de Natal, andei na praia no Rio com um amigo meu, que foi meu colega de faculdade, e ele me disse coisas do tipo... O senhor viu que o vice-presidente da Pfizer falou que todas as pessoas vão ter câncer de fígado daqui a três anos por causa da vacina? Eu disse, não, nunca vi isso em lugar nenhum. Ah, pois então, você anda lendo as coisas erradas. Ele disse, mas como assim? E depois ele me disse, mas escuta, os Estados Unidos estão vacinando, o Reino Unido está vacinando o Canadá. Pois então, a indústria farmacêutica compra todo mundo. E, portanto, era uma narrativa de fatos de um universo completamente diferente do que eu habito. Ele inventa uma narrativa dizendo que estava com um amigo na praia e que o amigo falou essa abobrinha para ele, né? Aí, baseado nisso, ele diz que a mídia social não tem que ter credibilidade. Quem tem credibilidade é a imprensa profissional. E a violência, a intolerância, é a falta de interlocução, é a incapacidade de conversar. Portanto, se você não tiver um espaço comum, factual, nós vamos ter um problema. Portanto, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Foi o ponto que saiu da programação, mas eu continuo achando que mídias sociais, imprensa profissional, criação de um espaço público comum é absolutamente essencial para a democracia. E nós temos que pensar mecanismos de lidar com esse problema. O segundo tema, que eu separei, conjugando alguns, era desenvolvimento econômico, política econômica e educação. E aqui eu gostaria de fazer um registro que considero grave e muito importante. Apesar de eu, um pouco diferente da Jurema, eu tenho uma visão crítica, mas um pouquinho mais construtiva, eu diria, da vida brasileira. Mas a verdade triste em matéria de desenvolvimento econômico, política econômica e educação é a seguinte. Segundo o professor Arminio Fraga, em 1960, o PIB per capita do Brasil era duas vezes e meia o da Coreia do Sul. Portanto, um brasileiro ganhava o dobro do que ganha um cidadão da Coreia do Sul. Hoje, a renda média de um brasileiro é menos de um terço. Olha só a má fé que ele usa nesse caso aqui. Ele pega um caso que o Arminio Fraga diz que o brasileiro ganhava mais do que o cidadão sul-africano. Nós sabemos que a África do Sul se desenvolveu bastante. Por que ele não pega, por exemplo, a Venezuela? A Venezuela também teve tempo em que eles ganhavam muito mais que um brasileiro e hoje estão morrendo de fome e fugindo para o Brasil. Para você ver a má fé do cara, ele pega um país para fazer essa comparação. ...dá de um coreano. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que fazer, humildemente, é reconhecer... É Coreia do Sul, né? ...de 60 anos e nós erramos muito. E eu procurei fazer uma reflexão para compartilhar aqui, identificar três áreas em que eu acho que nós erramos para fomentar o nosso debate. A primeira delas, o não investimento suficiente e adequado em educação básica. Vocês acham mesmo que isso é assunto para juiz, para que nem ele disse que é um juiz, um ministro da Suprema Corte? Está falando sobre investimento em educação. Por que esse cara não se candidata? Por que ele não se candidata a deputado federal, senador ou a presidente da República? Para ele ir mexendo no orçamento da educação? É, na minha visão, a grande causa do nosso atraso num país que só universalizou o ensino básico cem anos depois dos Estados Unidos. E, evidentemente, a deficiência na educação básica produz vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos e elites menos qualificados. Portanto, essa tem que ser uma obsessão nacional. Se tem uma prioridade, que todo mundo diz que é prioridade, e é altamente negligenciada, é precisamente a educação básica, com as exceções que confirmam a regra, Sobral sendo uma dessas exceções de projetos bem-sucedidos em matéria de educação. Ah, Sobral é uma exceção, né? Ciro Gomes estava ali, ele já deu uma puxadinha de saco no Ciro Gomes. Quem que acabou com a educação brasileira? Quem? Eu era professor nessa época. Desde a época do Fernando Henrique para cá, foi só destruição da educação, e não por falta de dinheiro. Muito pelo contrário, essa pessoa injetava dinheiro arrudo na educação. Mas destruíram a educação porque começaram a fazer militância na sala de aula. A educação básica no Brasil. O segundo ponto que eu destacaria é o que eu chamaria de estatismo e economia fechada. Desde o começo da industrialização, a partir dos anos 40, e principalmente a partir dos anos 60, nós desenvolvemos um modelo de capitalismo com ênfase no papel do Estado, com muitas empresas estatais, com financiamentos públicos para empresas privadas, e uma economia fechada com medidas protecionistas. Que era uma estratégia que se justificava no início do processo de industrialização. Mas nós não soubemos fazer, eu penso, a transição. E, portanto, criamos um Estado econômico, não social, que nós precisamos, mas um Estado econômico... Se candidate, Barroso. ...excessivamente grande, excessivamente inchado e um tipo de capitalismo que tem pouco de capitalismo, porque não tem nem concorrência, nem risco. Porque é tudo feito com financiamento público e é tudo feito com protecionismo econômico. O que tornou o Brasil menos competitivo internacionalmente. Acho que este é o segundo ponto. E o terceiro erro, eu penso, que é o mais difícil de superar, eu estou há nove anos no Supremo, há nove anos no setor público, que é a apropriação privada do Estado. O Estado brasileiro é um Estado apropriado privadamente por elites extrativistas econômicas, políticas e administrativas, que o colocam a serviço dos seus interesses. Seja no ensino superior, seja no sistema tributário, seja nos modelos de financiamento, uma elite extrativista brasileira faz com que o Estado sirva a ela e não a toda gente. Eu estou falando de desonerações injustificáveis, loteamento de cargos públicos, desvirtuamento. Isso é assunto de um ministro da Suprema Corte que você está falando? O cara vai em outro país para criticar o Brasil, para falar de coisas que não é da área dele. Ele era para estar falando sobre justiça, sobre assuntos jurídicos, não era para estar falando sobre política. ...de empresas estatais, sem falar no puro e simples saque ao Estado pela prática de corrupção. Tanto um Estado agigantado e excessivamente protecionista e um Estado apropriado privadamente, eu acho que foram três grandes erros históricos que nós cometemos nos últimos 60 anos. E eu gostei desse corte de 60 anos porque ele é um corte que pega regime militar, governos democráticos mais ao centro, mais à esquerda, mais à direita. Essa é uma culpa coletiva que nós compartilhamos, a de não termos conseguido fazer com que o país fosse para toda a gente e verdadeiramente produzir uma, não só inclusão social, mas uma ascensão social. Eu acho que o grande papel do Estado e da sociedade é gerar riquezas e distribuí-las de uma forma justa. É para isso que existe o Estado, é para isso que existe a sociedade civil. Portanto, no que diz respeito à geração de riquezas, eu acho que nós ainda precisamos superar um preconceito que existe no Brasil contra a iniciativa privada, incentivar a inovação, incentivar o investimento em ciência e tecnologia. Esse preconceito que existe no Brasil contra a iniciativa privada, ele tem uma causa justificável. É que no Brasil, por muito tempo, o lucro e o sucesso eram produtos de injustiças, eram produtos de latifúndios distribuídos desde as Seis Marias, era produto de concessões dadas com favorecimento, de licitações fraudadas, de financiamentos injustificáveis. Isso realmente criou esse preconceito. Mas nós precisamos superá-lo para incentivar as pessoas que investem, as pessoas que correm risco, as pessoas que inovam. O mundo, a história, demonstrou que é a livre iniciativa que gera riquezas. E essa é a maior necessidade do Brasil atual, gerar riquezas, porque senão não tem o que distribuir. E, em segundo lugar, é preciso distribuí-las de uma maneira adequada e, portanto, enfrentando a pobreza extrema, as desigualdades injustas, o que exige. Se candidate, Barroso, o sistema tributário brasileiro, além de ser o mais complicado do mundo, ele é altamente concentrador de renda. Eu fui advogado 30 anos. A minha secretária pagava mais o imposto de renda do que eu. Ah, então você só negava, né? O sistema de dividendos era isenta. Portanto, o Brasil é um país em que o empregado paga mais o imposto de renda do que o patrão. Evidentemente, alguém tem que perceber que tem alguma coisa errada acontecendo nesse modelo. Em segundo lugar, como já falei, dá prioridade à educação básica e, por evidente, aprimorar as políticas públicas e sociais que vão do saneamento básico à habitação popular, passando pelas redes de proteção social para enfrentar a miséria e a falta de oportunidades. O terceiro tema era o da renovação política. Durante a minha gestão na presidência do TSE, eu precisei lidar com a paz. Vai vendo. Eu precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com votagem pública manual. Olha só o que ele confessa aqui. Ele agiu para impedir a implementação do voto impresso auditável. Ele confessou isso aqui. O Barroso confessou que ele agiu para impedir a implementação do voto impresso auditável. foi o caminho da fraude no Brasil. A mulher falou que é mentira. Vou voltar aqui. Gerar riquezas porque senão não tem. Vou voltar aqui porque é muito importante esse trecho aqui. Em segundo lugar, durante a minha gestão na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia. Precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia. Precisei. Esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual que sempre foi o caminho da fraude no Brasil porque a senhora pode entrar na internet agora. Qualquer pessoa. Olha como é que ele fica desconfortável. Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual. Isso é mentira. Mentira, Barroso. Muito bem. Como que a gente vai confiar nas urnas se o cara que vai presidir foi o cara que liberou o maior ladrão da... Muito bem. Seguindo a... Como que a gente vai confiar nas urnas eletrônicas se o cara que vai presidir o processo eleitoral é o responsável por ter soltado o maior ladrão do país. Aí ele fica todo desconfortável, todo chateadinho porque ele não gosta de ser descontra... de ser contrariado, né? Da viagem, então, o discurso oficial era... Isso. O discurso oficial era... Abro aspas. Aspas. Voto impresso com contagem pública manual. Fecho aspas. Ponto. É só olhar. Abro aspas. Mentira. Fechoada. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil. Um déficit imenso de civilidade. Mas voltando aqui... Se você contraria ele, você tem déficit de civilidade. Você é um mal educado. Onde você... Onde já se viu você não deixar o Barroso mentir sossegado sem questionar ele, né? Você questionou o Barroso, você tem um déficit de civilidade. É muita cara de pau, né? É muita cara... Olha, pra aguentar esse cara falando, tem que ter estômago. Então, eu não tive que discutir esses assuntos. Nós tínhamos que ter discutido um aumento da diversidade na política com mulheres nos órgãos dirigentes dos partidos políticos. Fiz acordo com o MDB, 30%, pelo menos, de mulheres. Queria ter feito com todos os partidos. É preciso reservar vagas, não pra candidaturas, vagas para as mulheres. Toda a América Latina, hoje, está evoluindo para um modelo de paridade. E, portanto, nós precisamos ampliar a participação feminina de uma maneira geral. Nós conseguimos, no TSE, um modelo de financiamento das candidaturas negras e, portanto, a mesma proporção. Ou seja, se a mulher não quer entrar na política, ele vai querer obrigar a pessoa a participar, né? Porque ninguém proíbe mulher de participar da política. Ninguém proíbe negro de participar da política. mas ele quer que seja criado cotas. Na verdade, já criou, né? Cotas. Você vê ele falando que o TSE, inclusive, financiou tipo cotas para negros para entrar na política. É brincadeira um negócio desse. Não importa se a pessoa vai ser um bom político. Importa se ele seja um negro, se ele seja mulher. ...de recursos tem que ir para a mesma proporção que haja de candidaturas negras e queria ter discutido evoluir para um sistema distrital misto. Eu gostaria... Assim, todas as posições merecem respeito e consideração. De preferência, se forem verbalizadas com educação. Mas a gente tem que trabalhar sobre fatos. Isso foi o que se perdeu no Brasil. Então, eu queria afirmar de novo, minha senhora, com todo respeito, que se a senhora entrar em qualquer lugar, vai ouvir do presidente da República e da autora da proposta que queria voto impresso com contagem pública manual. Esse é um fato. E qual o crime nisso? Cada um pode achar o que quiser. Qual o crime nisso? Alguém pode dizer, assim, a Amazônia passou de desmatamento de 4 mil para 17 mil. Esse é um fato. Olha só. Depois alguém pode dizer, não, mas acho que floresta tem que derrubar mesmo. Cada um pode achar o que quiser. Só não pode dizer que não aconteceu. Portanto, é preciso trabalhar com a verdade. E a partir daí, cada um for... A verdade do Barroso. Esse era um outro tema. O que está acontecendo na Amazônia produz problemas para o Brasil no mundo inteiro. Eu circulo pelo mundo afora. A imagem do Brasil vive o desprestígio de uma ascendente devastação da Amazônia cuja soberania nós estamos perdendo. Não é para outros países. Estamos perdendo para o crime organizado. Você acha mesmo, vou até colocar, voltar aqui para a tela, você acha mesmo que o Barroso ele foi lá na Amazônia constatar que está sendo devastada a Amazônia? Esse cara, ele vive dentro de uma bolha. Ele mesmo falou ali que tem que dar credibilidade para a grande mídia e não para redes sociais. Ele vive dentro de uma bolha onde a grande imprensa que hoje faz uma oposição ferrenha ao presidente da república, ela vem com essa narrativa de que a Amazônia está sendo destruída, está sendo devastada e ele sai replicando isso em outros países. Isso é gravíssimo. Eu acho até que o governo deveria, não sei se é a AGU, eu acho que deveria entrar com um processo contra o Barroso por conta disso. Ele está denegrindo a imagem do país lá fora. O Barroso ele sai por aí falando mal do Brasil, está igual parecendo o Lula. O Lula reconfessou que ele saia por aí mentindo, inventando números, mentindo sobre o Brasil. E aí vem o Barroso agora falando que a Amazônia está sendo devastada, que a imagem do Brasil está sendo destruída. É por causa de pessoas como o Barroso que a imagem do Brasil é destruída. Eu recebi esses dias um colega do Bruno, Beto Maruto, que era um índio que trabalhava como indigenista, narrando como as quadrilhas internacionais estão tomando conta pelo desmonte Está tomando conta agora. Pelo desmonte dos órgãos públicos. Olha só. É um fato. eu lamento. Qualquer um pode ter interpretação. Segundo o Barroso, o Bolsonaro desmontou os órgãos públicos como a FUNAI, o IBAMA. Essa narrativa que a mídia, principalmente a mídia esquerdista faz, grande parte da mídia faz essa narrativa. Segundo o Barroso, isso é um fato. Isso é um fato. Interpretação que quiser. Mas é preciso que a gente lide verdadeiramente com os fatos. Nós temos esse problema. Em matéria de segurança pública, peço um minutinho, nós temos um problema de criminalidade estrutural, sistêmica e institucionalizada que é uma corrupção entranhada no Estado da qual nós não nos livramos. Olha só. Nós temos uma corrupção generalizada, entranhada nos órgãos estatais da qual nós não nos livramos. O Barroso está tentando passar aqui uma imagem de que no governo Bolsonaro nós temos ainda a corrupção generalizada como nós tínhamos no governo do PT. Olha a gravidade da fala desse cara. Nós temos um problema da criminalidade comum que é esta que assombra as grandes cidades com roubo, auxílios e estupro. E nós temos o problema da criminalidade organizada. E aí ela se diversifica entre o tráfico e a milícia, que é um dos temas. E é preciso ter isso em linha de conta. E uma discussão que nós precisamos fazer no Brasil em matéria de segurança pública é sobre a política de drogas. Ai, eu vou voltar aqui para a tela de novo porque, olha, esse cara, meu Deus do céu, esse cara cansa, gente. Essa vozinha mansa dele, sabe? O cara tem a cara de pau de vir falar da criminalidade, sendo que quem é o grande responsável pela criminalidade do Brasil é o próprio judiciário. Ou foi o presidente Jair Bolsonaro que soltou o André do Rap, por exemplo? É o presidente Jair Bolsonaro que vive soltando bandidos? Bandido hoje não fica mais na cadeia. A culpa, se a criminalidade no Brasil é tão grande, e ela diminuiu com o governo Bolsonaro, mas ele não vai ter a hombridade de falar sobre isso, né? Todos os dias nós vemos a polícia, principalmente a Polícia Rodoviária Federal, fazendo apreensões de drogas, todos os dias combatendo o crime, todos os dias, mas é como enxugar gelo. Eu fui policial por mais de 25 anos, eu sei o que é isso. Você prende o bandido hoje, amanhã o cara está na rua cometendo outro crime. E a culpa é do presidente, não é do judiciário. É difícil, viu? É difícil a gente ouvir esse Barroso falando. É complicado. Quem seja a favor de uma descriminalização controlada, progressiva e moderada para ver se vai dar certo? Quer quem seja a favor da repressão, tem que reconhecer que a política que praticamos não está funcionando. Nós temos áreas imensas da vida brasileira dominadas pelo tráfico. Áreas dominadas pelo tráfico. Quem que proibiu a polícia de subir nos morros? Foi o colega dele, o Fachin. Nós temos um problema do consumo que não diminuiu e há um imenso encarceramento inútil de jovens pobres, primários e de bons antecedentes. Aí vem o Barroso defender os meninos do Lula. Essa é a solução para esse cara. Desencarceramento, ou seja, soltar bandidos. Para o Barroso soltar bandido vai resolver o problema da criminalidade. E ele é o cara inteligente. É ele que é inteligente. Nós somos todos burros. O Barroso aqui é o inteligente, o iluminado. Que vão presos e engrossam as fileiras das facções criminosas. Portanto, uma política que não serve para nada. De modo que a gente tem que, com franqueza, sem preconceitos, discutir as coisas. É isso que a gente precisa ser capaz de fazer no Brasil, discutir as coisas de maneira educada. Educada. Ai, que educado. Vou pegar um exemplo polêmico. a favor da privatização da Eletrobras. Coloque os seus argumentos na mesa. Quem é contra, coloque os seus argumentos na mesa. O que não serve é tipo assim, se você é a favor da privatização, você só pode estar a serviço de interesses inconfessáveis. Ou se você é contra, você só pode querer mais corrupção nas empresas estatais. Isso não é um debate. Isso é uma forma de desqualificar o outro. Portanto, nós precisamos resgatar a civilidade que é a capacidade de divergir com respeito e consideração pelo outro. Nós viramos um país de ofensas. Nossa. As pessoas não são capazes. Outro dia, eu tenho, depois que virei presidente do TUT, é, se é, eu tenho um Twitter porque precisava fazer comunicações diretas. Olha só. Uma senhora fez um comentário, ela dizia, católica fervorosa, mãe de dois filhos e conservadora, e dizia, vai tomar. Ah, Barroso. Ele já foi olhar lá o perfil da senhora, segundo ele, segundo ele, tem que acreditar que é verdade. Mas a senhora era uma conservadora e mandou ele tomar. Aí ele pega esse, imagina quantos milhares de tweets devia ter lá. Ele pega esse para citar. Agora, a esquerda não, a esquerda é muito educada, muito civilizada. Nossa, a esquerda tem uma civilidade que é uma coisa de impressionar. Essa mulher não pode ser nem católica nem conservadora. gente católica e conservadora não se comporta assim. Então, uma coisa terrível que aconteceu no Brasil foi o pensamento conservador que é legítimo, foi capturado pela grosseria, pela defensa, pelo ataque, pelo... Terrível o pensamento conservador. O sujeito fala assim, em nome de Deus, eu quero que você morra, que é tudo o contrário do que o cristianismo prega. portanto, eu acho que um choque de civilidade é o que nós estamos precisando. Eu concluo, eu acho que nós precisamos de três grandes pactos no Brasil. Primeiro, de integridade. A integridade vem antes da ideologia. Portanto, um pacto de integridade que substitua o pacto oligárquico que vigora no Brasil até hoje. E o meu pacto de integridade só tem duas regras. No espaço público não desviar dinheiro e no espaço privado não passar os outros para trás. Essa vai ser a grande... Não desviar dinheiro e não passar os outros para trás. Quem foi o responsável por soltar o maior corrupto que nós já tivemos no Brasil e tornar ele candidato? Revolução Brasileira. O segundo pacto é um pacto de responsabilidade. Primeiro, responsabilidade social. Como o Jurema observou, a fome voltou a rondar milhões. de brasileiros e acho que essa é a prioridade absoluta. Essa é mais uma narrativa que a Jurema trouxe e que o Barroso está replicando aqui. É que no Brasil hoje tem 33 milhões de esfomeados. Ou seja, cerca de 15% da população hoje está passando fome. E isso é um fato, segundo o Barroso. Segundo o Barroso, isso é um fato. É igual o Lula falar que tinha 35 milhões de crianças nas ruas. Você saia tropeçando em crianças nas ruas por aí. O país não pode ter gente passando fome e essa continua a ser a grande causa da humanidade. Responsabilidade econômica, o país precisa voltar a crescer. Esse é o único caminho para... A crescer no Barroso. ...a pobreza e responsabilidade fiscal também, porque acho que foi o descontrole... Você vê que ele se omite, né? Ele omite a parte... Ele vem falar que o Brasil precisa crescer, mas ele omite os dados recentes agora, né? que o Brasil agora já está com 9,4% de desemprego, o menor desde 2015, o menor índice, e o Brasil já é a décima maior economia do mundo. Mas o Barroso, ele tem que ir lá fora falar mal do Brasil. Isso é um crime de lesa pátria o que esse cara faz. ...es contas públicas que nos trouxe até aqui. Responsabilidade fiscal, na minha visão, nem de esquerda, nem de direita. É só um pressuposto das economias saudáveis. teto de gastos, o Lula quer acabar. É preciso, é na responsabilidade fiscal, escolher certo da onde cortar. Da onde cortar o excesso. Mas a experiência histórica universal é se você persistentemente gasta mais do que arrecada, você aumenta juros, você aumenta a inflação e você cria um quadro de desinvestimento. Infelizmente, eu posso não gostar, mas essa é uma realidade histórica. E, portanto, acho que isso tem que ser levado em conta e, por fim, um pacto pela educação básica. Eu gostaria de terminar com uma notinha positiva. De novo, eu tenho o maior respeito por todo mundo, eu uso todas as opiniões, eu não tenho lado de lado. Ah, houve. Mas é preciso de trabalhar com a verdade e com o respeito pelas pessoas. Se discordar dele é mentira. Às vezes, as pessoas não se comportam bem na vida pública brasileira. Eu lamento. mas eu gostaria de encerrar com o slogan pessoal que me anima nos bons e, sobretudo, nos maus momentos e que eu compartilho com vocês porque considero que mais do que uma postura ética é uma libertação espiritual na vida, que é a seguinte, não importa o que esteja acontecendo à sua volta, a gente não tem controle sobre o que os outros fazem, a gente só tem controle sobre o que a gente faz. e muita gente faz coisas erradas, mas não são essas as pessoas que devem nos inspirar. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta, faça você o melhor papel que puder e seja bom e correto mesmo quando ninguém... Bom falar isso olhando no espelho, né? É difícil, né? É difícil a gente ouvir o Barroso, ver e ouvir o Barroso falando, né? Porque o cara é um iluminado, né? O cara sabe, ele sabe de política, ele sabe de economia, ele sabe de religião, ele sabe de tudo da vida social, ele sabe tudo, tudo. O cara é um iluminado. As outras pessoas é que são... Nós é que somos ignorantes. Nós é que somos muito ignorantes. Nós não sabemos, inclusive, usar redes sociais, nós temos que ser tirados das redes sociais. Deixa só a imprensa profissional. Pra que que nós vamos ficar aqui falando bobagem, como disse o Alexandre de Moraes? A internet deu voz aos imbecis e pessoas tão iluminadas como o Barroso, às vezes a gente ainda fica aqui criticando. É brincadeira um negócio desse? Então, meus amigos, eu sei que o vídeo ficou longo, mas é pra vocês verem aí o que que esse cara tá fazendo. O cara é um ministro da Suprema Corte, ele vai em outro país, ele estava lá na Inglaterra falando mal do Brasil, denegrindo a imagem do Brasil. dando pitaco ali na política, na economia, como quem ele sabe de tudo. É complicado, eu confesso que eu fico mal, eu me sinto mal ouvindo esse cara falar, porque ele é um cara arrogante, arrogante, que ele não tem um pingo de humildade pra dizer que ele também não sabe alguma coisa, ele sabe tudo, sabe tudo. esse é o exemplo de arrogância. E eu acho que nós não temos mais nada que falar sobre esse cara, eu acho que eu espero até que as pessoas da parte do governo ali processem esse cara. Tem que entrar com o processo, não vai dar em nada, não vai dar em nada, mas tem que entrar com o processo contra esse cara, porque ele é um lesa pátria, ele sai daqui pra ir falar mal do Brasil em outro país. Então, meus amigos, eu peço a vocês que observem se já estão inscritos no canal, se não tiver, cliquem no botão inscrever-se, se inscrevam, deixem o seu like, façam seus comentários, e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Vindos com Deus, tchau. Tchau.